Eu tenho um anel de CP nele então Um momento Que ai ele Ganha mais CP pra gente Parece que é só parte do cenário Acho que ele vai ganhar Continuar aqui Guts A gente vai produzir o item Acho que a gente não precisa Acho que a gente ta bem direito Ah esse aqui Ah é agora a gente pode Ensinar os poderzinhos pra ela A gente tem dois esse não pra cada um Firestar É esse ela já tem Tem Tem? Tem dois de qualquer jeito Melhor Tem dois de qualquer jeito Agora vamos Vamos em trás pra frente Não tem Inimigo nessa dungeon Tem um save aqui Tem boss já? Não Pera ai Deve salvar né Não gasta Nessa período salvar não Ué? Tem um boss aqui Tem um boss aqui Tem um boss aqui Tem um boss aqui Que isso, um boss? Mas a gente nem explorou a dungeon Uau, uau Que convidado mais inesperado Que tipo de jornada traz você a esse lugar hoje? Você não é humano? Aparece em sua forma verdadeira Coisa do mal, coisa ruim Você me conhece bem De novo esse bicho Eu caço as almas dos homens O que você quer fazer? Preciso responder É óbvio que as suas intenções Não são nada mais do que me enterrar Não importa o que eu digo Eu deveria destruir você Você... Você carrega uma raiva contra os vivos Eu pediria pra você desistir disso A gente já não matou esse vampiro? São vários vampiros? São todos iguais? A noble wine haria Receba Homem Ainda dá tanto dano não, mas pelo menos enche a barrinha de novo Em guerra, apenas um pode sobreviver Patético 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 Esse raiozinho do bicho ali dá um dano Masurável Nossa, vai que ser dois mil de rio então Recoparável ele inteiro É Ah, mas eu acho que eu faço Eu vou fazer tudo que eu faço Quem morreu? Bah! Perigo! Ele morreu... Eles não eram um match para nós. Esses necromancers, esses são os necromancers, transformando os corpos em undead. Eu tenho certeza que você vai vê-los, se você não mover rápido. Os mortos e atormentados nessa construção vão ter mais companhia. Você trabalha duro, eu vejo. Achei que vim aqui para liberar os bichos na dungeon. Espera aí, mas tem que vir para baixo. Não foi para baixo ainda. Ela não veio para baixo aqui. E eu, hein? É, era isso mesmo. Os bichos apareciam, tinha que passar por essa cinematiczinha aí. Cacete, eu tenho que fazer todos os golpes para matar ele. É, aquela primeira ordem foi a melhor que eu fiz. Cara, os caras estão muito fortes. Esse first aid está curando demais. Fora que a maioria dos golpes eu consigo dojar e contra-atacar. Então, não estou tomando dano. Quando eu tomo, eu recupero. Está um snowball aqui. É absurdo. Bora. Tron. Não ajuda muito. É... Bom, não dá para fazer nada aqui ainda. Não, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Como é que é isso? Será que dá para descer também? Aquela parte? Não tem nem eu que fui burro. Dava. Os bichos estão de questas. Vamos lá para nós! Bom pessoal, queria dar muitas boas-vindas a todo mundo que está participando da stream. Vocês não esqueceram do sorteio que está rolando, que embaixo tem todas as instruções e como vocês conseguem... Ih, matou meu bichinho. Como vocês conseguem participar do sorteio. Basicamente, exclamação Gold. Se der mais de 50, exclamação Ticket já está participando do sorteio do GameStarworks, cortesia da Greenway Gaming. É... Oi, ó. É a todos os hosts também, SkizQuarterDGame, FilipasFlip, Shedup59, Anconcon, nossos canais parceiros aí. Quero ver o mano aí, mano. A gente tem que treinar esse cara aí pra... Ele já está ok já pra gente mandar ele pra Odin. Quanto mais top ele tiver, melhores são os itens que a gente ganha. Eu acho que eu estou perdendo um monte de XP aqui. Arceis... Realmente, assim, a gente está matando os bichos fácil nessa dungeon. Mas os bichos estão dando um dano também que... Uma pergunta. Mas eu acho que não temos espaço aqui. Se lá não tem... E aí... É немного depois. 1 agora... 1, 2, 2, 3. E aí... 2, 3... 2, 2, 3. Ele quer virar pra frente, é? Vou testar um negócio aqui Eu queria matar aquele bichinho lá atrás, tem que achar que ele é fraco pra matar ele logo Pra gente não ficar tomando dano, pô cura o maluco lá de cima que tomou dano Caralho Que nem, ele der mais mais de molde lá em cima e eu acho que ele mata P800 tá bom já, não vai nem mexer mais nisso Beleza, ah, cacete Olha lá, um dano considerável Opa, defendeu, boa Será que fogo, viela a gente já viu que não é, vamos ver se é fogo É, cura aí que o fogo tá ficando doido Vamos ver se a gente descobre Ah, acho que ele não tem fraqueza Boa É, ele não tem fraqueza não Mas eu vou deixar a Gelanda e o Brother atacando ele lá no fundo Enquanto o Janos, enquanto o Arnegrin e a Valkyrie atacam os caras da frente Ele dá muito dano Vai esperar matar os caras da frente pra dar dano no nele Ah Ha To my side, my noble Einherjad Huh, there's certainly no lack of decent focus Ha Not even close Ah É, a gente tinha que começar a ver, né? Matou, mas foi péssimo. Essa combinação... Essa rotação que eu fiz... Caralho! Tô falando, esse bicho aí tá... Pobrema! Nice! Agora não foi Shade. Acho que mata ele, né? Pelo amor de Deus. Pô, tipo que a gente encheu a barrinha também, daria pra atacar de novo. As nossas souls foram lançadas. Não temos razão de permanecer aqui. Ah, sair na outra porta... Tô maluca atacando. Olha, tem um ninja agora. Não. Porra, mas que f... Focado, velho. Não, peraí. Vou curar a galera aqui, senão... Não, peraí. Quebra! Quebra! Quebra nem a guarda dele, olha. Toma! Fica defendendo lá, fica, otário! Que raiva! Olha, não quebrou nem a guarda dele e tudo isso de golpe! Ih, quebrou o arco do... Do... Morreu, tá? Ó, essa dungeon agora subiu de nível realmente, hein? Vai sair em que a gente vai estacar daqui. Pelo menos a vida de todo mundo tá cheia. Puta merda! Tinha que esperar um pouquinho mais. Acho que eu só vou usar... Vamos ver, vamos usar a golpe de gelo na próxima. No outro lado... É... O ALF não vai dar pra ver. O ALF não vai dar pra ver. É... 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 Tá bem, não. É... 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 O ALF não está defendendo todas, velho. Não está rolando mais first aid também. Entendi porque que tem menos DG né, porque provavelmente eu vou ter que sair dessa DG pra fazer mais item Não dá pra fazer item enquanto tá aqui Normalmente não, é o Fultrix fazer isso E se você sair da dungeon, voltam todos os bichos Beleza, ele já foi, agora é pra trás Se conseguir congelar elas, já ajuda já É nada Boa É, as bichos não estavam andando de magia não Isso, todo turno tem que curar esse man não Ele não ataca mais, as vezes quebrou aquele agulho Mas o bagulho dos itens quebrarem é muito, tipo Tipo, eu acho justo o item quebrar Se você puder ver a durabilidade dele e puder recuperar eles Reparar eles, aí é beleza Agora, tipo, uma chance aleatória do negócio Quebrar, velho Mas mata o Nino Toda, toda, toda luta ele morre Ele não pega XP, caralho E eu demoro dois turnos, dois pra três turnos pelo menos Pra matar cada um, cada necromancer desses Ela também tava atacando direto, agora não tá A gelanda Será que quebrou aquele anel? Era um anel, acho que tinha nela aqui Colar que fazia ela atacar direto Não é essa É a contração O que quebrou aquele anel? Ele tá usando isso E o preference F.A.R.P.O.R.M. Pido! Pido, 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 pido... Então você melhorar? Não vou gastar lixir mais não Usar o heal da gelanda No primeiro turno Aqui né, daqui agora Não Aqui To my side, my noble Einherjard Uh oh, we may be in trouble It shall be engraved upon your soul Divine assault Nibelung balesti You have no hope of survival I'm not my ex-survival, chis Como é que sabe isso? Ah, tá Oh, oh Oh Nossa, o cara não morre Riu fora do combate Deixa eu ver se dá Eu acho que não dá aqui Só item eu acho Deixa eu ver No fim eu nem usei Porque era contra esses bichos aqui Mas deixa eu ver se tem Ah, onde é isso? Só item eu acho que tá acabando também Acho que não tem muito mais sala pra gente se cobrir Algumas, mas não é tanto assim Acho que a gente tem de item vai dar Mais uma luta e ele salve de nível Nada aqui Nada aqui Nada aqui Ah, não, mas se for eu por aqui Ah, não, mas se for eu por aqui Não, mas se for eu por aqui Não acessa não Não, era só encher É, até tem uma para lá em cima Mas não é por aqui que a gente chega Pela direita Ah, não, mas se for eu por aqui Ah, esses malditos necromancers Ah, esses necromancers adoram atacar o O Janus Vamos relávão do sol Oi Ok, propaga Se acessar aí, você vai Cultura, cara O que? Cultura O Cure Condition Ativa 100% das vezes que os caras entram em alguma condição Ah, vou ver qual vai ser a melhor combinação aqui Ah, não foi essa Ainda bem que a gente tem bastante vida Esses bichos estão tirando mil cada ataque Essa foi pior que a outra Ih, vai lá tomar o que? Se eles quisessem, eles tinham matado o Valkyrie agora Ih, errou Ih, os dois erraram? Nossa, no terceiro foi, né? Só que aí não rolou O First Shade de ninguém pra recuperar o Valkyrie agora O que você quer falar? Eu, hein? Ah, é Ah, é O item que ela tem que Reviver ela Ah, é O item que ela tem que Reviver ela Ah, é Ah 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 Acho que essa é a melhor combinação Quadrado, Triângulo e depois X Ah Ah Que é Valkyrie, Janos e Arngrin E aí Que é Valkyrie, Janos e Arngrin A reviver ela Ele não faz nada, usa o item ai O golpe do Iron aqui é muito da hora, espada no mundo em cima, coco no bicho E aí, já sei o ataque a mais Vamos ver o ataque Ai, ai ai Ah, ela da 1 de dano nos bichos mesmo, então é melhor usar ela para curar do que para não atacar Se quebrasse a guarda pelo menos ela ficava feinte e não atacava no próximo turno Mas nem isso Boa Pode não, para eles dar cento e dois, mas quando é comigo Da 800 e Boa, as batalhas estão ficando demoradas, sim, demoradas né Demorando mais que do que estava antes, é que estava até meio fácil Estão ficando para cá Warning Green subiu de nível Angola CP Axl Shock Wave ataque possível Valeu 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 Parece que Valeu Como ele pode levantar Não há algum personagem contra o fortuna eu acho que minha placa de vídeo começou a atualizar porque apagou os dois monitores ele tava pitando que ia atualizar em algum tempo mesmo mas pelo que eu to vendo aqui isso ainda ta rolando é aqui ta rolando ainda foi só... piscou a placa de vídeo tava trocando... resolução entra pelo celular ai no meu ai Thiago meu assistente aqui o Linguinha vai conferir ai o status da na transmissão eu vou ficar cansado de você eu vou ficar cansado de você finishing strike final blast eu amo uma boa luta e... 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 standard boost na minha regaça foi? e... to... pra iniciar e... e... e...